E eu tô falando, é sério, até no Natal eu tenho que arrumar um gordinho pra mim, a ceia de Natal eu tenho que passar na casa de um gordinho, pinça, os gordinhos já comem bem demais, já só leva a gente pra lanchar em lugar bom, imagina a ceia de Natal na casa de um gordinho, da família de um gordinho, é rir no tempo todo e comer no tempo todo, misericórdia, eu tenho em nome de Jesus, eu vou arrumar um gordinho pra mim, até no Natal, que eu vou passar bem, gordinho, bem humorado, gordinho, assim, não tem miséria com nada, aquela fartura em cima da mesa, a ceia do, não é que eu tô passando fome não, tá? É porque as famílias dos gordinhos cozinham muito bem, sabem fazer as coisas gostosas, sabem fazer uma ceia de Natal, misericórdia, e é contando piada, e assando carne, e tomando cerveja, e dançando forró, misericórdia, Deus, ô Senhor, envia meu gordinho até o Natal, pelo amor de Deus. E eu ainda faço aniversário na véspera, né, 24 de dezembro, de presente de aniversário, eu quero um gordinho, Senhor!